E atenção, acelerando com muita adrenalina, seguimos para mais uma atração. Manobras radicais e é claro, muita poeira marcaram o início dos treinos da galera do motocross. As provas iniciam só em março, mas até lá muita emoção e velocidade rolam na pista. Botas, joelheiras, calça especial, luvas, proteção para os braços e pescoço, capacete e viseira reforçada. Agora é só acelerar. Os pequeninos têm espaço garantido. Piloto de verdade conhece bem a máquina usada nos treinos e competições. Uma Kawasaki 65. 65 cilindradas? É. Que ano? 2010. E a suspensão dela? Suspensão invertida, da KTM. Tem invertido bastante aí na pista? Tem. O Matheus, de apenas 9 anos, acompanha o pai, Clóvis, piloto experiente. O bônus é ver um menino mandando bem nas 65 cilindradas. Bônus é só quando o treino acaba. Quem é que dá um trato nela, passa o olho na corrente, prepara ela para a corrida? Eu. Seu pai fica só para limpar a sujeira, então? É. Na hora de limpar a roupa, moto tudo sobra para o pai mesmo, aí não tem jeito. Brincadeiras à parte, o negócio aqui é sério. Tão sério que tem piloto investindo pesado na categoria MX1. Esse modelo é uma Kawasaki 250F. Ela é uma das mais fortes da categoria, mais forte que a Honda, mais forte que a Yamaha. Então, o motivo de eu ter escolhido a Kawasaki, uma moto para treino e corrida. Tudo isso para acelerar mais, chegar à frente, sentir o gostinho da vitória ou de um campeonato. O Ramiro Gomes, 25 anos, conhece bem essas sensações. Campeão estadual com uma 250 cilindradas por Terra Nova do Norte. Nesse ano, ele vai representar a cidade de Lucas do Rio Verde. Acabou o campeonato em novembro do ano passado e a gente iniciou agora essa nova temporada de 2015. Estamos fazendo bastante preparo, estamos treinando, preparo físico é excelente. E vamos tentar buscar, né, uma premiação para o nosso município de Lucas do Rio Verde. Outro que vai correr nessa temporada é o Ronaildo, ou Pizola. Aos 37 anos, está na MX3. Significa dizer que ele pode ir para a pista com uma máquina de até 450 cilindradas. Estou começando a retornar meu treinamento agora, né, eu estava no princípio de fazer na academia, né, fazendo crossfit. E aí eu estou voltando para a pista agora, começando a fazer o treinamento, né, uma sequência, para a gente poder conseguir acompanhar o campeonato e dar uns bons resultados. Isso é só um treino, hein. O regional começa para valer mesmo dia 22 de março e um pouco distante daqui, em Porto Esperidião. Nessa primeira etapa do regional, a Federação Mato Grossense de Motocross espera mais de 180 pilotos para uma largada que promete fortes emoções e um campeonato com disputas acirradas. O pessoal não parou de treinar em dezembro, estão treinando em janeiro, estão treinando em fevereiro agora. Então, com certeza, na abertura vai estar todo mundo equilibrado já para dar uns pegos bem bonitos. E aí E aí E aí